Bom pessoal, estou aqui na cantina, gente, estou aqui na cantina, aqui tem tudo, já mostrei no outro vídeo, aqui tem ar-condicionado ali, gente, ar-condicionado, micro-ondas, tem geladeira aqui, uma geladeira aqui, frigorífico ali, frigorífico ali, geladeira, ar-condicionado, máquina de café, máquina de café, aqui tem tudo, gente, olha, tem tudo aqui, gente, olha, café, espresso, dupla, espresso, cappuccino, café com leite, chocolate quente, chocolate, sopa, tem sopa também que eu esqueci, que eu disse que não tinha, tem, tem chá e tem água quente, água fria aqui, gente, água fria, tem tudo aqui, gente, olha, tudo grátis aqui, tudo gratuito, olha, free, free, tudo grátis. Estou almoçando aqui no trabalho, pessoal, estou almoçando aqui. Bom pessoal, mais um dia aqui no trabalho, tomando aqui um café, então, bom dia, boa tarde, e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui no trabalho, estou aqui na fábrica da reciclagem, aqui eles fazem reciclagem, trabalhei aqui ontem, eu gravei um vídeo aqui ontem, eu estou aqui também. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o trabalho, sobre o salário que não é nada, gente. As pessoas têm essa dúvida, aqui normalmente não é nada, o salário depende muito, gente. O salário que não depende muito de que é, depende de sindicato, a gente fala aqui CAO, as agências que tem um bom sindicato, que tem um CAO bom, já paga mais, as agências que tem um CAO que não é bom, já paga menos, então o seu salário depende do CAO, seu sindicato. Cada agência de trabalho, cada empresa tem o seu sindicato, seu CAO, entendeu? Às vezes você trabalha aqui com uma agência, o tempo aqui, no AVR, eu tenho uma fábrica AVR, fábrica da reciclagem, aqui tem três agências, tem o Maximum, tem o Aeroporto, assim do Brasil, tem o Deltatime, o Deltatime é agência que paga menos aqui na limpeza. Por quê? Porque o CAO deles, o sindicato deles não é bom, eles não têm um bom sindicato, eles não têm um bom CAO. Então você ganha muito mais quando você trabalha com o Aeroporto ou o Maximum. Aqui nessa fábrica, por exemplo, você tem essas três agências, as duas pagam bem, o Maximum e o Aeroporto, o ideal que tem é que você ganha mais ou menos 12 ou 12,50 por hora, é a gente que menos paga aqui. E muitas vezes você faz trabalho mais sujo, trabalho mais difícil. Até mais ou menos assim, gente. Olha um café aqui. Estão selados aqui no Alain NPN muito do sindicato da agência ou da empresa, que a gente abre de CAO. Hoje aqui estou no trabalho, pessoal. E acho que vou trabalhar amanhã, sábado e domingo. Estou com problema de transporte. A gente se trabalha não vai me levar para casa, gente. Tem que trabalhar transporte, tem que andar AP, gente. Mas vou trabalhar amanhã, sábado e muito bom trabalhar aqui no Alain. E vou trabalhar também domingo. Vou trabalhar sábado e domingo, amanhã e depois da manhã. Que paga mais, entendeu? Você tem que trabalhar sábado e domingo.